Deus, olhe por minha mãe, a mulher que me deu a vida e que dedicou a sua para me criar, educar e proteger. Mãe, Tu és a personificação do amor incondicional. Tua força é incomparável, Tua resiliência é inspiradora, e Teu amor é o combustível que impulsiona nossas vidas. Tu és capaz de sacrificar Teus sonhos, Teus desejos e Teu bem-estar para ver um sorriso em nossos rostos. Mãe, Tu és o anjo guardião que Deus me deu, e meu coração transborda de amor e gratidão por Ti. Que eu possa retribuir todo o amor e carinho que recebi, honrando Teus ensinamentos e valores, sendo uma pessoa íntegra, bondosa e grata. Que Ele te recompense por cada sacrifício, por cada ato de amor, por cada momento de dedicação com bênçãos infinitas. Que cada dia de Tua vida seja preenchido com amor, gratidão e momentos felizes. Deus, abençoa infinitamente minha mãe, e que ela sinta em seu coração todo o amor e gratidão que sinto por ela. Em nome do Teu amor infinito, eu oro. Amém.